Tá estudando para o concurso do BRB e tá sofrendo com probabilidade e não sabe mais o que fazer? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. Nesse vídeo eu vou te ensinar a probabilidade de um jeito pra você não errar mais esse tipo, tá legal? Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações que sempre que tiver um conteúdo desse pro BRB você vai vir nos assistir. Então vamos lá, vamos lá. Probabilidade pro concurso do BRB, né? É o nosso quiz, na real. Toda segunda e quarta tem o quiz, terça e quinta, três horas, tem a solução. Então, bora lá. Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta. Vamos lá. Juntos, né? Então, vamos resolver aqui mais um quiz sensacional. Você deve ter visto ontem aqui, nas nossas redes, mas hoje é o dia da verdade, é o dia da solução. Então vamos lá. E um grupo de cinquenta estudantes, sabe-se o quê? Quarenta gostam de estudar matemática e trinta gostam de estudar física. Sublinha aí. Se todos os estudantes do grupo gostam de pelo menos uma das duas disciplinas, então, tem ninguém que não gosta, né? A probabilidade de escolher aleatoriamente um desses estudantes, opa, ele gostar de matemática e também de física. Ele quer a probabilidade de você escolher alguém. Deixa eu ficar aqui no cantinho com vocês. Pareceu, né? Pra gente trocar ideia. Então, olha só. Ele quer a probabilidade de você escolher alguém e o cara gostar de matemática e de física, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem o total de estudantes. Total são cinquenta. E aí você tem a galera que gosta de matemática, que são quarenta. E a galera que gosta de física, trinta. Você precisa encontrar quem gosta de matemática e de física. Imagina, essa questão é de probabilidade, mas lembra muito conjunto. Realmente. Porque lembra conjunto. Você pode armar aí o diagrama e tal. Mas olha só. Deixa eu te ensinar aqui como a gente ensina lá no método MPP. No método MPP, o que nós falamos pros nossos alunos? Olha só. Toda questão de conjuntos, porque não deixa de ser uma questão de conjunto. Que pede a interseção, foram dois conjuntos. Sabe como é que tu faz pra achar a interseção? Muito fácil. Você vai esquecer o total e somar geral. O que você tá vendo. Quarenta mais trinta dá setenta. Opa! Deu mais que o total? Deu. Diminui do total, que é a interseção. Ou seja, vinte é a galera que usa, que estuda matemática e física. Show de bola, né? Entenderam como você faz pra achar rapidinho quem é a interseção? Então, sempre que for pra achar quem é a interseção, você vai fazer desse jeito. Vai somar geral. Deu mais? Diminui do total. Já é a interseção. Show? Daí, galera. Ficou simples. Ele pediu a probabilidade do cara estudar matemática e física. Probabilidade, lembra? É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Que o cara estude matemática e física. Quantos eu tenho? Vinte. Num total de quantos? Cinquenta. Tudo bem? Viu? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Que o cara estude matemática e física. Vinte. Num total de cinquenta. Eu venho aqui e corto, ó. Quanto é que dá essa probabilidade? Fala pra mim. Dois quentos. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Show de bola? Marquei aí. Fui feliz. Não erre isso na sua prova. Maravilha, né? Gostaram desse quiz? Show? Tá estudando pro RB? Eu tenho um convite pra você. Aqui embaixo tem o link do nosso curso pra você dar uma olhada. Tem uma aula do nosso curso. Clica ali e vai lá assistir uma aula do nosso curso, tá legal? E lá tem todas as informações que o nosso curso pro BRB tem matemática mais quatro bônus sensacionais. Então clica aí. Vai lá assistir. Show? Beleza, então. A preparação deve ser contínua. Família MPP, tô ficando por aqui. Tô de volta aí com mais algum vídeo e até o nosso curso, até o nosso canal aqui. Tamo junto. Um beijo. Até lá. Tchau.